O Instituto Cultural Educar para a Vida promove ações de educação complementar de jovens, adultos e idosos. Em seus projetos, inclui a música clássica, com orientações para o estudo de violino, viola clássica, flauta e contrabaixo. O Instituto Cultural Educar para a Vida retorna às atividades apenas em fevereiro do ano que vem. Para integrar o projeto, os interessados devem ficar atentos à rede social, onde serão informadas as datas e local para inscrição. A apresentação de fim de ano incluiu a Orquestra Filarmônica, que realiza encontros semanais para ensaios e estudo da música clássica. Na orquestra nós temos 35 crianças, de 9 a 18 anos, e tem um grupo que é adulto, para dar consistência para esses meninos. E no coral, que a gente também trabalha, tanto no Colégio São João Bosco quanto no Colégio São Vicente, nós temos 28 alunos. Vinícius Zientarsky é presidente do Instituto e destaca que o projeto retorna em fevereiro com os mesmos objetivos de atingir o maior número de crianças e adolescentes. Se a criança já com 6, 7 anos já tem predisposição, já tem intenção de aprender, ela pode sim iniciar. Nós dividimos um grupo de Orquestra B, que são os menores que estão aprendendo, e um grupo de Orquestra A, que aí sim eles já estão mais avançados no instrumento. Para os alunos que frequentam o projeto, uma oportunidade de entrar em contato com o mundo da música. Eu comecei há uns tempinhos atrás, por causa da minha amiga, que está ali sentada, a Paloma, ela me indicou e eu pensei, ah, eu vou tentar, né, vai ser legal. Daí eu entrei, vai fazer uns 4, 5 meses que eu já estou. Eu estou amando, a gente faz mão de coisa, a gente viaja, a gente ensaia, a gente faz amigas, é tudo muito legal. Já viajaram para onde aí? Palmas. Foi legal a apresentação. Nossa, foi muito legal.